É isso aí, obrigado meu amor, obrigado, viu? Olha, é uma das profissões mais difíceis, é você entregar panfleto, gente. Primeiro, que eu sei nem falar panfleto. E segundo, segundo, que às vezes é difícil o pessoal tá com medo de receber, vai devagar, mãe. Olha, foto sem som, pega a bicicleta. Oi, meu lindo, a gente tá aqui pra tornar a tua vida mais fácil. Alonado, se joga, se joga, joga no meu colo e vem. Pega a bicicleta, joga no meu colo e vem. Se joga, se joga, fala um fôlego, porra. Tchaco, tchaco, tchaco. Joga, se joga, joga no meu colo e vem. Se joga, se joga, joga no meu colo e vem. Se joga, se joga, joga no meu colo e vem. Alonado, eu te amo, Alonado. Eu sou fã que tudo que zau. Ele trouxe a menina pro carro. Se joga, Alonado, mano. O...